Edson? Oi, professor. Você está me escutando? Agora sim. Beleza. Você está sem imagem? Vou colocar aqui já, professor. Então, é o bloco N1 41, questão 42 e a 43. E aí, está gostando do curso? Estou, professor. Estou sim. Na verdade, eu sempre falei, eu trabalho com a internet já, professor, tem 25 anos. Até quando eu me formei, foi pelo Instituto Universal Brasileiro, há muitos anos atrás. Só que eu sou consciente disso, que a minha base de eletrônica é muito fraca. Então, eu sempre gostei, mas eu não tive outro recurso de estudar, mas eu dou a minha escareçada. Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, é da eletrônica. Que bom, que bom. O que é assim, professor? Então, vamos lá. Então, o que você tem aí? Aí, você tem... Quando é análise de defeito, quando coloca uma tensão, é para analisar defeito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar... Bom, aqui eu tenho uma queda de quanto? Professor, deixa eu olhar aqui, que eu estou olhando bem a imagem, bem ruim aí. É 4,8. Tá bom. 4,8 volts. Eu acompanho ela aqui na minha apostila. E aqui, tem quanto de queda de tensão? 7,2. Hum, 7,2 volts. Quantas vezes 7,2 é maior que 4,8? Sem usar calculadores. Tem duas. É 1,5 vezes maior. Isso, 1,5 vezes maior que esse. Portanto, esse resistor aqui, deveria ser 1,5 vezes maior do que esse, mas não é. Então, espera aí. Será que ele diminuiu? Não, não diminuiu. Então, esse aqui, o que aconteceu com ele? Ele alterou. Ele alterou. Para quanto? Se ele é uma vez, o outro é uma vez e meia, ele foi para quanto? Tá, eu coloquei aqui que está alterado para 60K. Não, se fosse alterado para 60K, a tensão aqui medida deveria ser 6 volts. 60K, 60K daria 6 volts, só que está dando 4,8 volts. Se está dando 4,8 volts, ele tem que ir mais ou menos igual aquilo que você fez, 40K. Porque aí, 60K é uma vez e meia maior que esse aqui. Aí, ele alterou para 40K, entendeu? Tá certo. Professor, na realidade, eu estabei respondendo errado, senhor. Eu coloquei aqui, 60K dividido por 1,5, que dá 40K. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando as questões estão assim, professor, que as... Como que eu explico? Resistor 1, 60K. Resistor 2, 20K. Então, no caso aí, 3 volts no... Teria que ser pelo certo, 3 volts de queda sobre o R2 e 9 volts de queda sobre o R1. Só que para você não ficar confuso, deixa eu te dar uma regra geral. Nunca faça dimensionamento na análise de defeito. Vai direto nas tensões que estão sendo mostradas. Senão, você vai ficar confuso. E aqui, ó. Aqui já não está indicando 4,8? Certo. Aí, você coloca a diferença aqui, 7,2. A partir daí, você trabalha aqui, ó. Esses dois números. Opa, esse é uma vez e meia maior que esse. Logo, esse valor é uma vez e meia maior que esse. Mas, será que diminuiu? Vai dar 20, vai dar 30K? Não. Então, esse aqui aumentou. É, 40K para 60. Nem calcula o correto. Você só perde tempo, entendeu? Eu estou fazendo confusão nisso aí, professor. 7,2 está em cima da maior resistência de 60K. E 4,8 está em cima da menor resistência. Aparentemente, assim, as tensões estão corretas. É na hora de achar o que alterou, que eu acabei fazendo essas confusões. É, não é porque está maior e aqui ou menor, e a tensão aqui está maior e aqui está menor, que está correto. Você vai ter que ver as relações, né? Opa, é só uma vez e meia maior. Então, tem coisa errada aqui. Entendeu? É, basicamente isso. Vamos lá. A outra é a questão 43 do mesmo bloco. Você vai... Você vai colocar a queda de tensão. Quanto é sobre R2? 7,2. Isso. E quanto é sobre R1? 4,8. Hum, olha só. Agora está ao contrário. Esse aqui, quantas vezes é maior que aquele? É 1,5 vezes maior. Isso. Essa tensão é 1,5 vezes maior. Logo, esse valor é 1,5 vezes maior que esse. Aqui de cima. Caramba. Só que, para ser, tem que ser quanto? Aqui tem que ser quanto para ser uma vez e aqui ficar uma vez e meia maior? Perdão, professor. Eu não compendi. Ó, aqui é uma vez. Aqui é uma vez e meia, certo? Certo. Para você saber qual seria esse valor, você pega 900 e divide por 1,5, que dá quanto? 600 ohms, vai dar? Para 600 ohms. Então, o valor do R1 alterou para 600 ohms. Isso. Vamos lá agora. Então, vai ser o M1, 42, questão 30. Em Cambira, Paraná. Qual o nome falhou? Então, Cambira. Ah, Cambira, Paraná. Eu fico aqui próximo aqui a 40 quilômetros de Londrina e 40 quilômetros de Maringá. Pronto. Vou passar para a moda avião aqui, professor. Será que ele vai cair a nossa conexão ou não? Vai passar para a moda avião? É. Vai. Vai, né? Então, vou deixar assim. Tinha gente ligando aqui, você está em alguma coisa? Vai, porque não... Tá, vamos deixar normal aqui. Aqui também é análise de efeito. O que você faz quando você pega uma análise de efeito que tem série, misturado com balanelo. Você vai aqui no primeiro, no em cima ou embaixo, tanto faz. Ah, qual é a queda de tensão sobre R8? 4 volts. 4 volts. Aí você vai no outro série que fica mais fácil de realizar o cálculo. Quanto você tem sobre R5? 2,5. 2,5 volts e... Isso. Você está vendo alguma coisa errada já ou não? O valor de R8, ele está maior, a voltagem está maior do que as quatro vezes dos dois caras, dos 2,5. Exatamente. E aí, bom, só para confirmar, deixa eu ver aqui. 4 para 6,5 dá quanto? 4 para 6,5 e 2,5. 2,5 volts é a mesma queda ali, 4K com 4K, 2K. Beleza. Aí quer dizer... Isso. Está tudo bem. A gente tem que o valente é de 2K e não dá certo. Então... O paralelo e o R5 estão corretos. Então, o que você já dá para afirmar? O que está... Teve uma alteração do R8. Isso. O R8 alterou. Sabe me dizer para quanto? Eu coloquei aqui de 6K, 6K, 4. Vamos lá. Quantas vezes 4 é maior que 2,5? É 2 vezes e meia. É, não chega a dar nem duas vezes, né? Porque... É, não chega a dar nem duas vezes. O dobro de 2,5 dá 5. É 4? Verdade. Caramba. Vai dar 1,8? É, por aí. 1,8. Portanto, 2K vezes 1,8 vai dar menos de 4K. Olha que interessante. Então, isso aqui alterou para um pouco menos de 4K, uns 3,6K. Estou só chutando, só para você ter uma ideia. Não estou nem fazendo o cálculo exato. Então, isso aqui alterou para 3,6K. Então, até o R8 alterado aí eu vou bem. Na hora de achar o valor que ele alterou, você não entendeu? Não, mas você... Eu acabo me atrapalhando. Então, você pega esse valor de queda de tensão e compara com esse aqui. Ah, não chega nem ser o dobro. Aí você já mata o problema. Entendi. Vamos lá. Aqui está 32K do mesmo bloco. 32K do mesmo bloco. 32K. Vamos lá. De novo. Aqui. Qual é a queda de tensão nesse aqui de baixo? De 4,5V. Isso. Qual é a queda de tensão nesse aqui de cima? 3V. Aí você olha para esse valor, olha para esse valor. Quantas vezes? Bom, e quantas vezes aqui é maior que esse? 3 vezes. Olha, aqui o valor, né? 3 vezes. Isso. Mas a tensão está com quanto? 3 vezes. Quantas vezes 4,5V é maior que aquilo lá? Perdão, professor, tá? Quantas vezes 4,5V é maior que 3? Quantas vezes 4,5V é maior que 3? É, estamos aqui nas tensões. É 1,5V. Isso. Portanto, opa, para ficar 1,5V vezes, o menino aqui alterou. Olha lá, esse aqui. Vamos confirmar aqui. 1K com 500... Perdão, qual é a queda de tensão primeiro? A queda de tensão é de 1,5V. 1,5V. 1,5V, olha só. 1K com 500 ohms em paralelo dá quanto? Vai dar... Vai dar uma resistência equivalente de 333 ohms. Isso. 333 ohms. Exatamente. Gostou dessa parte paralelo, né? Como é que é feito? Mais fácil? Sim. 333 ohms. Legal. Ah, peraí. 1,5V. 1,5V. Peraí, tem coisa errada aqui. Aqui deu 333 ohms. E deu uma queda de 1,5V. 7,5V para 9V. Isso. E esse aqui... Eu falei que quem estava alterado, nem lembro mais. E esse aqui... Vamos pegar esse aqui. Está com 4,5V. Ou seja, 3 vezes mais. Beleza, é 1K. Esse aqui está certo, está vendo? Certo. Agora, esse aqui está com 3V de queda. Ele está com que valor? Eu coloquei que ele está alterado para 660 ohms. Exatamente. 660 ohms. Tem coisa que vai bem, professor. Tem coisa que atrapalha. Não, mas é... É fácil. Tem hora que é tão fácil, mas vai fazendo... Mexe bem com a cabeça da gente, né? É, mas esse é o objetivo. Não é só entender uma técnica, mas desenvolver raciocínio, né? Sim. Esse é o objetivo principal. Vamos lá, professor. Pode falar. M1 43, questão 18. Professor, quando a gente fez lá, é complicado. Era na época, tinha que preencher as respostas, enviar para eles corrigirem. Não tinha recurso de internet. Era bem pouco. Na verdade, eu vou ser sincero, senhor. Eu fiz o curso para abrir uma porta e falar que eu tinha uma formação, que eu tinha um documento para apresentar, para me trabalhar. Sim. Sim. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a queda de tensão sobre R6? 9 volts. Tá. Qual é a queda de tensão sobre R5? 3 volts. Olha só. Pela tensão, já está dizendo que esse restor é quantas vezes maior que esse? É 3 vezes maior. Isso. 3 vezes maior que esse. É, mais 5K, 10K. Ah, então o que está acontecendo aqui? O R6 alterou para 15K? Isso. Aí, professor, onde eu estava me perdendo, eu estava fazendo a dimensão da tensão. Eu coloquei aqui que o normal seria, por exemplo, 8 volts para o R6 e 4 volts para o R5. Aí você fica louquinho. Então, aí que eu não conseguia chegar na conclusão. Rapaz, mas tá, o que eu estou fazendo de errado aqui? Eu não conseguia achar. Eu estava tentando achar a dimensão certa para ver se eu conseguia identificar o erro. É isso mesmo, tá vendo? Não, toque. É, toque. Vamos lá para a questão 20. Questão 20, mesma coisa. Qual é a queda de tensão em R2? 7 volts. 7 volts. E qual é a queda de tensão em R1? 5 volts. 5 volts. Já sei que esse aqui é 1,4, né? Vezes maior. 1,4. Isso. 1,4 vezes maior do que esse. Só que esse aqui... Só vai ter que catar 2,2K e multiplicar por 1,4 para ver. Isso. Dá quanto? Vai dar 2,2K e mais essas contas também me atrapalham bem, viu, professor? As contas quebradas... É, contas quebradas. É, 2,2... As contas quebradas é complicada. É, vezes... Vai ter que pegar com a 2,2 e dividir por 4? Não, não. Multiplicar, porque esse aqui é maior. Então, 2,2... É para achar a quarta parte dele? Isso, tem que achar... A quarta não. Na verdade, quando a gente fala que é 1,4, você está pegando... Vai dar 3K e alguma coisinha? Isso, 3K e alguma coisinha. 3K, 3,08, na verdade. É, ele vai bater... Você fez a conta pela calculadora, não faz, não. Não, eu fiz a conta na mão aqui, porque na cabeça tem que ter que ela traga. Isso, não é, 3K, beleza. Então, esse aqui alterou para 3K. Nunca se esqueça de outro detalhe importante. Se você fala que esse alterou, as pessoas, às vezes, querem usar ele como base para saber a diferença da queda de tensão em relação ao que ficou, não tem mais nada a ver. Quando ele altera, a tua referência passa a ser aquele que você analisou que está bom. Não pode usar o outro que alterou como base de referência a mais nenhum. Maravilha. Isso aí. Vamos lá. Essa aqui foi a 43. Vamos lá. N1, dá para fazer agora pouco. N1, 44, questão 30. Eu respondi, o meu mês está certo. Você começou o curso há quanto tempo? Professor, eu comecei no dia da live. Tem... Vai fazer dois meses. Hum, que bom. Não tem dois meses, né? Então, valeu a pena. Valeu. Ó, doutor, valeu a galinha inteira. A pena, galinha. É uma pena que as pessoas não acreditam, né? Então, professor, é igual eu falo. Eu sempre... Uma coisa que sempre me fez mal. A minha base eleitora é muito fraca. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Ah, meus consertos são em cima de tirar uma peça, medir. Entendeu? Eu nunca, eu não sabia ver. Eu não sei ter um esquema elétrico. Entendi. Tem um senhor que está fazendo o curso. Ele marca bastante aula de reforço. Ele está... Ele tem 35 anos. Ele falou, ah, eu sempre consertei trocando peças. Não sei absolutamente nada. Falei, ah, legal. Não, agora é que eu estou aprendendo e apanhando. Ele falou, aprendendo e apanhando. Eu tenho um osciloscópio, professor, faz 20 anos, está na caixa, eu nunca usei. Olha. Estou na mesma forma de andar agora no curso. Isso. Agora você vai... Sabe o que é legal? Não é consertar, todo mundo conserta. O pessoal dá um jeito e conserta. Agora, meu... Ter alegria. A gente fala isso até... Pô, Mário, você está trabalhando com exatas. Não, mas é ter alegria no que se faz. É outra coisa, não é? Pô, alegria, domínio, saber, polaridade. Nossa, é outra coisa. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Qual é a queda de tensão sobre R8? Sobre R8, 4,5. 4,5 volts. Qual é a queda de tensão sobre R5? Estou bem, é 5, 6 volts. 6 volts. Olha, de novo, já tem coisa errada aqui, ó. Eu tirei a diferença aí pelo paralelo, que está no mais fácil, que é uma resistência de 500 ohms. 500 ohms? Está com 1,5. 500 ohms? Esse aqui? É. Está com? É, tipo, o paralelo, né? O paralelo é uma resistência equivalente de 500 ohms. Isso. Está com 1,5 de queda. Isso. Então, a R8, ela é 3 vezes maior. Exatamente. Que é 1,5 K. Isso. Isso mesmo. Então, vai ser o resistor equivalente que alterou, no caso, perdão, o R8 alterou seu valor para 1,5 K, né? Exatamente. Isso mesmo. Não, só mais 3. Beleza. Questão 32, professor. Eu venho para as aulas, já que a gente ainda fazendo o análise do deteito. E eu fui deixando, deixando, mas estava embolodando. Agora, vou com um detalhezinho, mas eu vou cortar a aula para esclarecer. Isso. É ótimo. Pronto. E aqui? Vamos lá. 4,5, né? De queda nesse aqui. Isso. 6 volts sobre R14. E esse aqui? Tem quanto de queda? 6 volts. 6 volts. E no paralelo, 1,5. Agora, não precisa nem mais andar. Geralmente, eu pego assim o paralelo, porque eu sei que vai dar uma resistência de 5K, né? É. Então, ela deu bastante, perdeu 1,3 maior. Quem está errado aqui? O R16. Você já pegou. Alterado para 15K? Isso mesmo. Alterado para 15K. Maravilha. Deu nosso tempo. Deu nosso tempo? Deu. Meia hora. Quase meia hora, né? Fica faltando um minuto. Geralmente, eu faço as questões. Antes de passar lá para o gabarito no site, eu dou uma conferida lá nos fóruns, nas aulas de reforço. Sempre dou acompanhado lá para ver se eu errei alguma coisa, tento achar o que eu errei. Beleza. Edson, te agradeço muito. Eu sinto uma excelente noite para você e pode marcar a aula quando precisar, tá bom? Tá bom, professor. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Deus abençoe também. Até mais. Amém. Até mais.